Olá amigos do Kawaii, do TikTok, enfim, da rede social, estamos aqui em frente a primeira fábrica de cimento do Brasil, a Perus Portland, essa fábrica foi a primeira do Brasil fundada por canadenses, o ano precisamente 1914, até onde eu sei foi a primeira fábrica, depois posteriormente na década de 20 começou a surgir outras fábricas pelo Brasil, no Rio de Janeiro, mas essa foi a primeira fábrica, aqui está o Chaminés, está abandonada desde 1980, 82, foi fechada porque poluía muito, pelo próprio governo federal na época, ela poluía muito essa região onde nós estamos aqui que é Perus, então essa fábrica foi fechada, estamos aqui nas imediações e vou mostrar para vocês de perto o Chaminés, como que funcionava aqui, a parte do Chaminés, enfim, essa foi a primeira fábrica, isso aqui era tudo, tem aqui, tem galerias de água, o Chaminé tem um grandão ali na frente, ela tinha vários Chaminés e na época que ela fechou, ela não tinha filtro e o governo vivia multando, a CETESB na época, porque essa fábrica aqui fica em São Paulo e em Perus, olha como está gente, parece uma cidade fantasma, olha os urubus ali, parece uma cidade fantasma isso daqui, eu vou passar para vocês, olha só o estado que está isso aqui, ali tem dois urubus, aqui era uma espécie de, uns maquinários que eles tinham, então vamos mais para cá, com cautela lógico, porque a gente não sabe o que vai encontrar aqui, mas isso aqui era os galpões, para lá tem mais empresas, só um pedaço da parte de cima, está tudo abandonado gente, tudo praticamente abandonado, aqui tem uma carcaça, tem uma escada, está desse jeito gente, olha o Chaminé, esse Chaminé, olha gente, o Chaminé da São Paulo da Perus cimento, olha só gente, como está isso aqui, tudo praticamente abandonado, aqui tipo virou uma cidade fantasma, isso aqui está parado desde 1980, só para vocês terem uma ideia e o perigo que é isso aqui, trouxe muita poluição para o bairro de Perus, olha o Chaminé, eu vou mostrar para vocês em detalhe, o Chaminé, ali eram os fornos eu acho, olha lá, olha gente, olha gente, isso aqui era a fábrica de cimento Perus, que iniciou suas atividades em 1914, é ó, o Chaminé antigo, um pouquinho dessa história desse São Paulo gente, essa fábrica construiu praticamente São Paulo, olha só, o maquinário que tinha isso daí, que era passava cimento, né gente, olha, olha só gente, olha para vocês em detalhe, né, mais Chaminé lá, mais aqui ó, então gente, essa era a fábrica de cimento Perus, né, praticamente fechou em 80 e continua desse jeito, desde 80 desse jeito, morreu muita gente aqui nos fornos que tinha aqui na época, né, olha lá, um tubão que tinha aí, maquinários, né, tem ali, vou ver aqui o que tem aqui, lógico, com cautela, né, sempre com cautela, aqui tem uma espécie de um Chaminé, ó, aqui eu acho que era um forno, ó gente, ó, o Chaminé, ó, olha gente, vai lá em cima, então passando para vocês um pouco o que foi a fábrica de cimento Perus, ó, marimbondos aí dentro, ó, foi fechado em 80, está desde 82, pelo governo federal na época, está desde 82 desse jeito, praticamente que tudo, né, abandonado, que ainda pertence à família do Abdala, que era o dono da empresa, ela foi fundada por canadenses, em 1914, funcionava, parava, funcionava, parava, e até que em 80, e as primeiras greves que teve do Brasil foi nessa fábrica, acredite se quiser, ó, ó, ó o Chaminé, né, foi nessa fábrica, as primeiras greves que teve foi nessa fábrica, em 1967, 68, onde paralisou praticamente todas as operações aqui, que tinha aqui dentro, e ela trabalhava de uma forma muito ainda precária, né, quando, até, até o início dos anos 80, com material, né, precário, com um procedimento precário, né, já que as indústrias da época, já tinha, ó lá, já que as indústrias da época já tinha filtro, já tinha maquinário moderno, né, e ela trabalhava de uma forma bem precária, bem antiga, e foi fechada pelo governo federal, ó lá. Bom, gente, é isso que eu queria mostrar pra vocês, tá, valeu.